Para fechar o Taruba Esporte desta segunda-feira, destaque para o Cascavel Futsal, o Cascavel Futsal Cachorrões, que está na disputa do torneio de verão de Indaial. Essas são imagens do jogo, da terceira partida da Serpente Tricolor, que fez no sábado e goleou a equipe do Quiosque do Cid por 9 a 2, segunda goleada do Cascavel Futsal no torneio. Com esse resultado, então, o time garantiu presença na fase de quartas de final. Inclusive, joga hoje, faz um confronto contra a Barbearia Becker, esse jogo às sete e meia da noite, buscando vaga na semifinal. Lembrando que o torneio de verão é uma competição não oficial, uma competição de pré-temporada. O Cascavel faz uma parceria com os Cachorrões, joga com o uniforme do time catarinense, mas aproveita para se preparar, então, para a temporada que está só começando. Inclusive, o Ala Zequinha projetou o confronto de logo mais às sete e meia da noite, buscando vaga nas semifinais da competição. Vamos ouvir o Zequinha. Vejo o torneio como uma ótima preparação para a pré-temporada, para a equipe. A equipe vem suportando muito bem, tanto cargas de treino quanto de jogo. E quanto à estreia, feliz por estar podendo estrear com a camisa do Cascavel nessa temporada. É a fase decisiva. Agora chegou a hora que todos os atletas gostam de jogar, que é a parte do mata-mata. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente vai, com o foco e o trabalho que vem construindo, vamos estar conquistando essa ação importante de vitória.